Já bota o capacete, que é som de malandro, fechou? Peito ou respeito, ó vagabundo? Cajadão de virgula, Nike na camisa Cabelão na gilinha, imprecisa de gel Sou fui ali, o rei da tesourinha Cateca é careca, quer cortar no Manoel E eu na favela, ouvindo o pole da capital Dentro da X1 Sou pretinho, cabelinho, ladinho, moro longa ali E o vizinho tá quebrada com cara de cu E brioso, olhos fulano Cervoso, eu no poste azul Pizarro fofo, é que hoje na roca mesmo Cansei de passar sufoco Quem desmerecia hoje quebrou a cara É que nas antigas ninguém dava nada Começou a cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, quem cortou meu cabelo Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa Quer ficar bonitão, com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque do jeito que elas gostam Quer indicação, é só colar no meu barbeiro Foi o Manoel Barbearia, coisa nossa E o que não pode depois do corte É a grecia moda E o que não pode depois do corte Vai na desfilar na babela Vai na tesoura ou na cheira Deixa na régua Mas trai a marcha no foguete Que as gasta me espera Quem sabe o mano tá pra peixe E o pai quis com ela Estou bonitão, mas que beleza Porte de favela Salve pra todos os barbeiros E rale então por dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem que falou que eu não tô vendo Deu close nos drags Salvou a foto, deixou like Foi o Manoel Manda aquele corte, nega-d Deixa do jeitinho que elas gostam E eu jogo no choque Entro nessa loja e levo estoque Mostra que sua vela também pode ir Vamos, Manoel Manda aquele corte, nega-d Corte de bala No pequenino, na brava-nel Deu um raspa no salão Saí no guio Já fiquei topando com a roleta A favela O migão de sol estrada Quebrada toda Mas movimento Aê, Andinho Manda aquele corte, que é mídia Aquele memo Que eu vi outra noite na tela De condomínio Pique play, vozinho de novela Daqueles memo Pana desfilar na babela Pana tesoura ou na cheira Macha na régua Mas traga macha no foguete As gasta me espera Quem sabe o mar não tá pra peixe No like israel Tô bonitão, mas que beleza Corte de favela Salve pra todos os barbeiros Que ralem tanto o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drags Salvou a foto, deixou like Foi o Manoel Manda aquele corte, nega-d Deixa do jeitinho que elas gostam Que eu jogo no shopping Entro nessa loja e leve estoque Coisa que as favelas também podem Onde estiver não, sem camisa e o gole no pulo Lagatão de cordão, que barulho de raiz Vida rica, cheio de vagabundo Pois é, faz tempo que eu não uso o boné De cabelo guardado fica mais de aboço Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado mais bichado que o muro da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfase que eu fiz Manoel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver o degradê do Alané De SP Sou de paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem pagar pra ver Lembro dos frutas, de milito Caso irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fera, que o Deus traz papel Quem tá na luta Olha a nossa Lembro dos frutas, de milito Há muito tempo nessa vida pra se levantar Há muito tempo nós não dá moral pra falar Porque falando da minha vida onde tu quer chegar Falar é fácil, eu quero ver, matar no peito e gol Hoje é bom, 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 pelas quebradas Tirei o trator de casa E já passei no rei da maquininha Já pinhei no corte que eu lancei E as fotos que eu postei Até as mina reagiram no Insta Quantas vezes eu canto em virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje os link abaixo todo em voz E se mexer com nós Vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pra comunidade E muita coletividade Mas é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro Que hoje foi considerado O imparável do bar de barbeiro Coitava de graça nas antigas E olha quem diria Tocando o Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente Muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Hoje na visera Com a Juju na testa Cabelo e na régua E o bigode Gente língua não é Mas vê se não exagera Que é hoje E ela vai olhar pra mim Hoje na visera